Será que realmente é vantajoso parcelar a fatura do cartão? Bom, vamos lá, eu vou explicar em detalhes aqui pra vocês, tá? Então, uma fatura no valor total de 690 reais. Vamos supor que essa pessoa fosse parcelar, então, em três vezes esse valor de fatura. Então, de 690, pessoal, já iria pra 865 reais. Então, olha só a diferença e os juros que seria atribuído, certo? Se fosse parcelar em seis vezes uma fatura de 690, já iria pra 1.017. Então, olha a quantidade de juros que tem atribuído se caso você for parcelar um cartão. Uma simulação aqui que eu fiz pra vocês terem uma ideia, tá? Se caso, então, fosse parcelar em três vezes, ou em três vezes, ou em seis vezes, o banco pede uma entrada de 103 reais, correto? A parcela ficaria 254 reais se fosse em três vezes e 152 reais se for em seis vezes. Olha a quantidade de juros atribuído, tá? Que seria uma taxa mensal de 14,31%. Então, lembra no comecinho da nossa conversa que eu disse pra vocês que a taxa de juros do rotativo, ela é bem alta? Então, neste parcelamento que o banco está oferecendo, teria uma taxa de juros mensal de 14,71%. Então, teria um juros mensal em três vezes de 160 reais e em seis vezes de 318 reais. Olha pra vocês verem como tem juros atribuído, tá? Depois, eles cobram o IOF, que é normal, né? Sobre a transação. E os juros total, pra vocês terem uma ideia, em três meses, se você fosse fazer em três meses, seriam 397% ao ano. Se for em seis vezes, seria 400,77% ao ano. Ou seja, pessoal, bem alto a taxa de juros. Uma taxa, sim, bem alta comparada com o consignado. Então, vamos lá.